muita dificuldade para dormir às vezes você até dorme mas você não tem aquele sono que te descansa que te faz acordar no dia seguinte descansado que te faz acordar no dia seguinte preparado para a vida parece na verdade que você dormiu mas você não descansou fora isso às vezes você percebe que a noite você fica mexendo as pernas a gente chama isso de síndrome das pernas e você começa a mexer sua perna sem parar e dá uma ansiedade e se você tá passando isso por algum tempo provavelmente provavelmente está te dando também crises de ansiedade à noite e essas crises de ansiedade quando você deita na cama parece que vai acontecer alguma coisa ruim parece que você tem certeza que vai acontecer uma coisa ruim e começa a dar uma sensação de angústia você começa a ficar no estado de euforia acelerada e eu só não vendi você tá vivendo tudo isso que eu falei aqui se você tiver vivendo tudo isso fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar uma receita aqui de um chá de uma bebida que qualquer pessoa pode fazer é barato é fácil é rápido e essa bebida ela vai conseguir desinflamar a sua glândula pineal Renato porque desinflamar a minha glândula pineal porque quando você tem todos esses sintomas significa que a sua melatonina que é o hormônio produzido pela glândula pineal e a sua serotonina que é outro tipo de hormônio neurotransmissor produzida no seu intestino esses dois hormônios estão baixos e aí seu corpo vai estar no estado de alerta no estado de perigo mas essa receita que eu vou te fazer que eu vou te passar aqui vai desinflamar tanto a sua pineal como seu intestino e você vai conseguir produzir melatonina e serotonina e aí você vai conseguir deitar na cama tem aquele momento de paz tem aquele momento de tranquilidade tem aquele momento de descanso e ter aquele sono verdadeiramente reparador e você não consegue se você não tiver melatonina e nem serotonina para isso você tem que entender uma coisa básica tá durante a noite o seu corpo tem que passar por um processo desinflamatório você precisa de desinflamar seu corpo então à noite você tem você deveria ter uma liberação muito grande de melatonina o seu cortisol diminui sua progesterona começa a ser produzida e nesse momento seu próprio sistema imunológico começa a desinflamar todo o seu corpo quando quando isso acontece corretamente você amanhece no outro dia o que renovado renovado cheio de energia porque seu corpo desinflamou seu corpo fez o papel dele agora se você está inflamado é porque você não está descansando corretamente então fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te ensinar essa bebida que todo mundo pode fazer que vai ajudar você a desinflamar seu corpo nutrir sua glândula pineal e ainda vai ajudar na sua imunidade na sua pele no seu cabelo porque todos esses nutrientes aqui ajudam você a melhorar ajudar isso mas além disso só por ele desinflamar as suas glândulas a sua produção de hormônio já vai fazer todo esse processo então vale a pena você fazer o passo a passo que eu vou te ensinar aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar muito mas antes é que tá chegando aqui pela primeira vez seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo eu sou o doutor Renato Silveira eu sou especialista em Nutri endocrinologia sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico e sou também farmacêutico a minha grande paixão é a medicina naturalista a minha grande paixão é trazer para vocês aqui de forma mais natural possível recursos da natureza recursos que são fáceis tá para todo mundo e que melhoram a sua saúde e a sua vida eu quero pedir antes da gente continuar aqui que você sente um lugar confortável que você pega a caneta que você pega em papel que você anote para você já fazer esse chá aqui tá certo que é muito importante você fazer isso que vai te ajudar muito outra coisa que eu quero te pedir deixa seu like aqui o seu like é muito importante para mim o seu like é muito importante para outras pessoas que não viram esse vídeo pessoas que estão perdidas aí nos medicamentos da vida se afogando em remédio controlado tomando aquela lista de remédio sendo que se ela fizesse essa receita que eu vou passar mudasse os hábitos de alimentação que eu vou te falar e tomar os suplementos que eu vou te falar talvez ela não precisaria mais assim como milhares de pessoas estão recebendo vídeo meu recebo todo dia de depoimento não te conheci alguém compartilhou apareceu sua cara aqui eu apertei foi deixa eu ver que tá falando e a pessoa começou a seguir recebeu alta dos medicamentos o médico deu alta dos medicamentos que começou a mudar a saúde e o corpo começou a funcionar então compartilha esse vídeo vídeo você pode salvar muitas vidas ativa aqui as notificações inscreva-se no canal e deixe seu comentário para mim é o que eu mais gosto de ler aqui é os comentários eu fico muito feliz tá eu rio eu me emociono eu é muito bacana ler o que vocês falam aqui tá gratidão pelos comentários de de vocês aqui me fala de onde você tá falando e me fala suas dores que assim eu posso te ajudar melhor nos próximos vídeos Bora lá Bora sentar em um lugar confortável pegar a caneta pegar papel e começar a anotar primeira coisa que você vai fazer tá todos os dias após o seu jantar você vai preparar um chá especial mas a primeira dica que eu quero te dar você que tá vivendo essa situação o seu corpo desinflamar ele precisa de descanso então como você tá muito cansada muito cansado geralmente você tem o hábito de comer à noite porque vem aquele cansaço aqui aquele baixo abaixo astral em vocês e aí você o seu cérebro ele vai procurar forma de prazer mais rápido qualquer comer demais e quando você come seu cérebro encharca de dopamina então você vai querer comer demais só que quando você come demais e o seu estômago fica muito cheio aquilo ali dificulta a sua digestão e quando eu dificulta a sua digestão seu corpo vai inflamar e se o seu corpo inflamar você não vai ter melatonina suficiente nem a progesterona suficiente então toda vez que você dorme de barriga cheia ou que você bebe muito à noite principalmente bebidas bebidas alcoólicas você vai perceber que o seu sono ele não é um sono reparador mas você acorda mais cansada mais cansado do que você foi dormir porque o estômago cheio então primeiro hábito aqui para quem quer ter mais ânimo quer ter mais energia quer produzir mais quer melhorar a parte emocional você não pode jantar muito e eu não digo para você comer carboidratos durante a noite porque carboidratos à noite principalmente antes de você dormir esse todo carboidrato vira açúcar você precisa de glicose para gerar energia tá você precisa assim ou de gordura ou de glicose aí o que que acontece esse carboidrato ele vira açúcar e esse açúcar vai te dar aquele pico de despertar você vai ter um leve despertar e aí você vai perder o sono à noite e a sua dopamina já tá disparada então ela vai continuar aumentando aí quando a sua dopamina continua nesse nível você tem um estímulo da glândula adrenal de cortisol e aí você começa a produzir muito cortisol aí vem vem o tiro de adrenalina junto que é onde te dá aquele mal-estar de que alguma coisa ruim vai acontecer e te dá aquele estado de euforia então o que que a gente vai fazer você vai cortar esse carboidrato antes de você dormir você vai comer pouco como algo bem leve como por exemplo um bife de peixe um bife de carne que seja magra é uma saladinha ou até uma sopa de legumes que é melhor ainda coma algo leve à noite depois de mais ou menos 40 minutos você vai preparar esse chá que eu vou te ensinar aqui depois deixar você não vai comer mais nada primeiro chá que você vai precisar é de uma é de uma erva que chama camomila Renato porque a camomila porque tem vários estudos científicos comprovando tá o processo de ação mecanismo de ação da camomila sendo semelhante a medicamentos controlados tá o resultado nos pacientes foram semelhantes de medicamento controlado e da camomila ela conseguiu a mesma potência tá só que sem gerar efeitos colaterais por que que ela conseguiu porque ela tem polifenóis ela tem propriedades específicas que ajudam a desinflamar a parede do seu intestino e uma das coisas que atrapalham a produção de melatonina tem gente que pensa que a camomila melatonina produzida só na Pinal tá enganado seu intestino também produz melatonina então a camomila ela desinflama a parede do intestino tudo que é tecido a camomila desinflama tão azia refluxo ela vai ajudar muito porque ela diz então você passar na tua pele você vai perceber muita diferença então nós vamos precisar do chá de camomila porque ele também aumenta a produção de melatonina você vai colocar gotas de limão nesse chá de melatonina se você conseguir espremer meio limão também pode tá porque o limão ativa minhas enzimas digestivas e eu preciso de uma boa digestão para que eu tenha um sono reparador se você dorme com a barriga pesada você vai ver que não você não vai dormir bem então a sua digestão ela é essencial para avisar todo o seu corpo se conectar fazer as conexões com os seus hormônios com as suas citocinas de que tudo está leve que tudo está bem você pode dormir então é essencial a gente colocar umas gotas de limão você vai pegar limão e pingar nesse chá de camomila tá eu não gosto de ferver é a quantidade de água para fazer o chá quando começa a liberar aquelas bolinhas que eu já desligo tá então eu coloco a camomila eu pingo as gotinhas de limão e outra coisa que eu quero que você aprenda também é chama-se açafrão da terra porque você lembra que eu te falei aqui que se você estiver é no processo inflamatório vai acontecer isso tudo que eu falei aqui o açafrão açafrão da terra tem substâncias que chamam curcuminóides tá os curcuminóides eles têm uma ação que diminui uma citocina inflamatória chama interleucina 6 que é a sinalização quando o seu corpo lê que tem interleucina 6 a melatonina diminui a serotonina de diminui e o açafrão da terra os curcuminóides eles conseguem reduzir essas interleucina 6 e o barulho e o vídeo não tem edição então vai vai ficar com barulho mesmo gente a porta bateu aqui achei que tava entrando alguém então é o açafrão ele reduz as interleucinas inflamatórias tá então e isso vai diminuir a inflamação do seu corpo corpo teoricamente a melatonina gente vou passar a chave aqui só um segundinho a gente é sem edição no vocês viram que eu vou lá vamos lá vamos lá então as interleucinas inflamatórias elas atrapalham o seu sono e no processo de dormir no processo do seu sono você desinflama seu corpo então o açafrão ele vai já começar o processo desinflamatório ele já vai fornecer os nutrientes ele já vai fornecer fornecer o que seu corpo precisa para desinflamar o seu sistema durante a noite então você vai perceber que no terceiro quarto dia tomando esse chá já vai melhorar muito porque todo dia você vai estar desinflamando então você vai usar uma colherzinha de chá de açafrão da terra nesse nesse chá tá agora eu vou te falar os alimentos que você tem que tirar da sua vida e o suplemento que você tem que pôr que vai te ajudar muito tá primeira coisa tirar açúcar senão você vai estar sempre nesse cansaço e nesse estado de agitação glúten você tem que tirar porque ele inflama a parede do seu intestino e aumenta teu cortisol tá certo para esses dois você já tira da tua vida outra coisa que você tem que usar é o ômega 3 porque ele também consegue reduzir as interleucinas inflamatórias que atrapalham todo o seu sistema então você vai usar pelo menos um grama de ômega 3 após o seu jantar Renato com uma insônia terrível tô muito cansado esses sintomas estão muito fortes então toma duas doses de ômega 3 de um grama após o seu jantar e eu te desafio a fazer isso e não vou falar 20 dias não 5 dias você volta aqui eu duvido que você não vai melhorar porque o sono nada mais é do que o sistema de reparo do teu sistema fisiológico sabe porque você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta aliás sabe porque você não consegue terminar uma dieta só porque você faz um período uma dieta depois não consegue fazer mais outra coisa que eu quero ver se você sabe sabe porque que você não tem mais disposição para fazer atividade física você sabe porque que você não tem mais ânimo só porque quando você emagrece parece que você perde mais massa magra que gordura você não perde gordura de jeito nenhum aí exatamente né por isso que você ganha peso tudo de novo por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta é ou não é isso que acontece com você eu sei exatamente o que você sente é sentimento de frustração que vem esse sentimento de desânimo só que eu já consegui ajudar milhares de alunas eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você achava que não tinha jeito mais se sentiam cansadas desanimadas desestimuladas sem energia para tentar viver essa mudança sabe porque que você sente isso é porque as toxinas estão na sua reserva de gordura sabe essa gordurinha que você tem na barriga no no braço nas pernas pois elas estão cheias de toxinas e essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação e esse processo de assim a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura não só queimariam a sua gordura como te ajudariam a formar mais massa magra e aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra e com esses hormônios baixos você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado como por exemplo a sua tireoide como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto por um por um tipo de mioma para algum tipo de câncer porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo quando essas toxinas saírem do seu corpo seu nível de progesterona sobe seu nível de testosterona sobe seu nível de ideia sobe o que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito você começa a viver de novo você começa a sentir ânimo você começa a sentir disposição você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia sabe aquele brilho que você tinha que você perdeu você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem e tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida eu minha família e as minhas alunas também eu ensino isso isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa e não demora não viu coisa de cinco dias seis dias você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado inclusive eu te desafio a ver essa diferença é um método que chama jejum termogênico jejum termogênico já transformou milhares de vidas e o que que eu fiz eu deixei esse método gravado já formatado para você resgatar de novo os seus hormônios é um método prático rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer quem tem diabetes que quem quem tem problemas na tireoide quem não tem a tireoide mais quem tá com a pressão lá no alto quem já teve infarto que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida nesse método de jejum eu coloquei lá quatro mentorias um protocolo de quatro semanas para você fazer então você vai saber o tipo de jejum termogênico que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo e você também vai ter lá quatro semanas de protocolo Renato que que eu vou comer Renato que que eu vou beber Renato eu preciso desintoxicar meu corpo Renato meu metabolismo tá muito lento Exatamente eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo primeira semana você vai parar de comer carne fazer um monte de coisa que a gente que fala lá para você regular o seu intestino segunda semana você vai tirar toxinas do seu corpo para sua tireoide para sua progesterona para sua testosterona melhorar aqui você já vai sentir um ânimo uma disposição seu cérebro já vai funcionar mais na terceira semana você vai começar a começar a mobilizar gordura sem sofrimento sem perder peso fica assim a batida Renato eu não preciso perder peso eu preciso de ganhar massa magra é exatamente isso que vai acontecer você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra você não tem reserva de gordura você vai só formar massa magra eu pratico esse jejum termogênico todos os dias então eu tô te dando essa grande oportunidade hoje agora tá são poucas vagas para você aprender um método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona com esse efeito emagrece engorda que vai regular os seus hormônios que vai deixar sua menopausa mais leve que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de um novo controle da sua vida Renato é muito caro é muito barato qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso você entendeu que eu falei qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mas eu quero falar uma coisa o preço não vai durar muito tempo eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida você que já fez sei que tá fazendo sei que tá tendo resultado deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo corre lá beijo no coração de vocês tchau tchau